Vai virar um redutor de velocidade. Tem só um problema com o seu plano, grandão. Tem que me pegar primeiro. Opa! Errou! Errou de novo! Não, eu tô aqui! Eu tô aqui, ó! Pega! Corre, corre! Corre o quanto quiser! Não adianta! Eu sou... Billy Numeroso! E aí, você é médium, por acaso? Não. Seguimos o seu rastro de calor, bombão. Mamute, aguarde! Eu não sabia que gostava tanto de mim. Ah, eu tirei isso? É. Parece que me pegaram. É isso aí. E quando acabarmos com você, a gente vai... Aí, a gente vai... O que a gente faz com ele? Vamos desmontar e ver como funciona. Eu disse, a gente tem que ligar. Não deixe ele estragar a nossa diversão. Que tal a gente colocar ele numa prateleira? Eu posso falar um negocinho? Aí, de novo. Isso é meu! Peraí, peraí, peraí. Se vocês são os Hive Five... Como é que são seis? Porque o nome é melhor? Mas que tédio! A gente vai assistir à luta! Deixe o lugar pra mim no sofá! Eles não têm muita concentração, não, né? Ai, você não faz ideia. Espera aí! Com quem você trabalha, hein? Ah, eu trabalho sozinho. Mas aqui é legal, é... Super secreto. Para de mudar de assunto! Não te incomoda esses caras nunca escutarem você? Por que é que está tão interessado em mim? É que tem algo diferente em você. Eu acho que pode fazer melhor. Poderia me passar a mostarda, por favor? Isso aqui está meio seco. Vai brincando! Em um minuto vai desejar não ter nascido. Ah, tá bom. Quer ver o que eu sei fazer? Você é um idiota. Eu vou entregar você pra Irmandade Negra. Tá brincando comigo? Ela não tá brincando. Jinx, não vai querer se juntar a eles. Por que não? Está cometendo um grande erro. Quem se atreve? Essa é uma frequência reservada. Quem é você? Madame Rouge, meu nome é Jinx. Primeiro, eu quero dizer que sou sua fã desde que nasci. E eu queria dizer também que... Você está desperdiçando o meu tempo. O que quer? Capturamos o Kid Flash. Ah, bom. Eu nunca imaginaria que ele fosse capturado por amadores. Agora me escute. Qual é o seu nome? É Jinx. J-I-N-X. Ah, Jinx. Não dê comida a ele. E não fale com ele. Eu imagino que agora ele esteja em contenção de nível 4. É claro, né? Muito bem. Eu estou indo pra aí. É! E aí, gostou? Tchau! Tchau! Obrigado.